2020 vai ser um ano muito bom pra quem joga ou ainda tá naquela fase de escolhas de MMORPG e isso só nos anima cada vez mais. Os recentes anúncios de grandes títulos como New World, Blue Protocol, Crimson Desert, WoW Shadowlands, Phantasy Star Online 2 e muitos outros, o hype chega no teto pra testar todos eles. Não muito diferente disso, tenho trazido ao canal games que na maioria das vezes você não conhece ou que provavelmente nem iria conhecer de outra forma, já que pela grande quantidade de títulos que lançam atualmente, é bem difícil acompanhar todos eles. Oi, eu sou o Goku, digo, eu sou o Charles e esse é o canal Charles Jogos, o menor melhor canal do mundo. E hoje trago a vocês o maravilhoso mundo de Reign of Guilds. Carinhosamente apelidado de Hog, é como eu vou me referir a ele nesse vídeo, o game tá em fase de desenvolvimento e a qualquer momento vai entrar no período de testes Alpha, aquela fase que abre inscrições pra que as pessoas comprem o game ou se inscrevam no site pra conseguir acesso a ele. Os soldosistas de Skyrim, Hog é uma bela mistura entre o épico game da Bethesda com a temática de Kingdom Come Deliverance, jogo que inclusive eu já mostrei aqui no canal, ou seja, a gente vai ter uma aventura épica com toques de magia e tudo isso em primeira pessoa. O game tá sendo produzido por uma empresa russa e ainda não tem a data de lançamento exata, sendo descrito no site deles como o terceiro trimestre de 2020. Então a gente pode aguardar a novidade lá em meados de setembro por aí. A empresa porém disponibilizou uma página do game na Steam, no próprio site deles a pré-ordem começou a ser feita, sendo oferecido pacotes de vários valores a partir de 30 doletas, coisa que pra nós atualmente é pouco viável aí na minha humilde opinião. Além disso, a empresa afirma que o jogo na pré-venda vai ser buy to play, porém após o lançamento oficial vai assumir um sistema de mensalidades, ou seja, pay to play. O que faz o pipi murchar na hora. Particularmente eu prefiro games que são comprados e até concordaria em pagar uma mensalidade, pois geralmente o índice de trolls e afins nesses games é mínimo. Ninguém quer pagar por algo e arriscar perder grana por ser trollzinho de internet. Mas pagar mensalmente pra jogar e ficar escravo dessa prática durante toda a sua vida no game se tornou algo que meio estranho em pleno 2020, por mais que jogos como Final Fantasy XIV e WoW ainda tenham esse tipo de pagamento e outros com assinaturas, por exemplo o Exo Plus. A prática não me agrada, mas quem sabe pelo valor ou pelas vantagens talvez compense. É algo a ser analisado de caso a caso. Ao menos a empresa pensou bastante sobre o sistema de pagamento e garantiu que nenhuma forma de pay to win vai existir no game e que a venda interna vai se restringir a cosméticos, espaços de personagem, mobílias pra casa. E voltando a jogabilidade, teremos uma câmera em terceira pessoa pra exploração e PvE, além de uma câmera adicional de terceira pessoa. Falei terceira pessoa duas vezes ou é impressão minha? Tá, a gente vai ter primeira e terceira. Porém os desenvolvedores alertaram que não vai ser possível alterar câmeras durante o PvP, pra que o jogo não perca a imersão ou algo do tipo. Você tem que ver o cara morrer e morrer de perto. Já falando em PvP e gameplay, o game vai contar com... PUM! Buguei tudo! O game vai contar com quatro classes... Quatro... Caramba, mano! Quatro classes que vão dar especializações aí pra outras dez subclasses, com base nas suas opções, por exemplo. Você pode optar por ser um assassino e se especializar na subclasse de caçador. Aí você vai ser um maníaco, que vai aprimorar suas habilidades. O PvP pode ocorrer no mundo todo do game. Inclusive aqui a gente vai ter o famoso PK, o Player Kill, mas com um sistema de carna. Carma! Haha, hoje tá foda! A vida dos snakes, meu amigo! Bem semelhante ao que acontece atualmente no BDO. Sujando a reputação de assassinos. Só que a diferença desse game pra outros com PK é que aqui, apesar de poder ser morto em qualquer lugar, há áreas onde os itens do seu finado personagens não vão poder ser saqueados. Ainda falando em PvP, o game promete confrontos de até 150 jogadores, saindo no tapa simultaneamente pela conquista de localizações do mapa. Pra quem curte matar bichinhos, assim como eu, teremos as clássicas dungeons e as perigosas criaturas ameaçadoras pelo mapa, incluindo um sistema de bosses. O jogo não possui nivelamento, ou seja, você pode sim ser aquele curioso nível 1 a dar de cara com um dragão nível 50 e evaporar do mapa. Ah, eu já falei que as mortes fazem você perder pontos de honra e partes dos seus itens? Então... Teremos aí do clássico sistema de craft, melhoria de itens que todo MMORPG obrigatoriamente possui. Como eu falei no outro vídeo, a gente deve ter uma cartilha. Quando você começa a desenvolver um MMORPG, você recebe a carta lá na sua casa, assim. Ei, você tem que ter no seu jogo um sistema de melhorias de craft? Só pode ser, velho. Ah, e o sistema do jogo baseado economicamente nas ações de outros jogadores? Por falar em jogadores, aqui você não pode construir uma casa, mas você já pode habitar uma que existe no jogo em qualquer lugar. Eventualmente, tomar de outro jogador. Nem em casa você vai estar seguro do chinês farmador ninja. O game também conta com um sistema de montaria, mas não espera nada aí como dragões e coisas mágicas, não. No máximo, você vai ter um cavalinho magrelo mal alimentado de perna fina. E aí, consegui te animar pra esse que parece ser um jogo promissor, apesar de ser pay to play? Comenta aí pra eu saber que você estava aqui comigo. E se você pretende dar uma olhada nessa belezinha, vou deixar o site aí na descrição, beleza? Bom, vou ficando por aqui. Tamo junto, nos vemos no próximo vídeo. Tchau.